Tamo tranquilo, o progresso chegando, tamo apavorando as quebradas De norte a sul tamo conquistando porque a zona oeste é tomada No facebook fotos comentadas, curtidas também compartilhadas Tamo deixando os moleque brisando e todas novinha apaixonada Ela olhou, ela piscou, mas ficou lá no canto calada Viu que o bonde que cola com nós é só o fiel que nunca falha Sabe que a nossa meta é chegar, sacudir, nós sabe curtir balada Principalmente se tem camarote, bebida, vontade pras danadas Chama no face ou liga no team, fala onde tem rolê pra mim Mesmo se o clima na área for chuva, hoje eu vou sair pra curtir Dá uma atenção, em mulherada, atende a chamada que é assim Que é dança funk de um lance, é romance, eu vou com vocês até o fim Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá 16, vai tá no ar, todas as áreas do morro, bora lá 22, seu nascente de Araguá, chama a zona oeste inteira O norte fechando na parada, vira o tubo e osasco, salve o rapo Tem coletividade nas quebradas, chama a atenção das solteiras Aí o bonde não tem caô, é só vida louca, o papo é reto Vários irmãos, sangue tipo A, que lança as ideias de progresso Ela se amarra no naipo largado e prefere sexo discreto Fazer do jeito que ela pedir, com certeza a missão será um sucesso Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Tamo tranquilo, progresso, chegando, tamo apavorando as quebradas De norte a sul, tamo conquistando, porque a zona oeste tá tomada No facebook, fotos comentadas, curtidas também compartilhadas Tamo deixando os moleque brisando e todas novinha apaixonada Ela olhou, ela piscou, mas ficou lá no canto calado Viu que o bonde que cola com nós, é só os fiel que nunca falha Sabe que a nossa meta é chegar, sacudir, nós sabe curtir balada Principalmente se tem camarote, bebida, vontade pras danadas Chama no facebook, liga no din, fala onde tem rolê pra mim Mesmo se o clima na área for chuva, hoje eu vou sair pra curtir Dá uma atenção, em mulherada, atende a chamada que é assim Que é dança funk, de um lança é romance, eu vou com vocês até o fim Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá 16, vai tá no ar, todas as áreas do morro, bora lá 22 são nascentes de Aragua, chama a zona oeste inteira Pro norte, fechando na parada, piritubiosas que salve rapa Tem coletividade nas quebradas, chama a atenção das solteiras Aí o bonde não tem caô, é só vida louca, o papo é reto Vários irmãos, sangue tipo A, que lança as ideias de progresso Ela se amarra no naipe largado e prefere sexo discreto Fazer do jeito que ela pedir, com certeza a missão será um sucesso Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Cola comigo, vem bora lá, curtir, ser feliz, desestressar Cola comigo, vem bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Ei, tchau, tchau, tchau Itchpower.com